Qual a diferença entre o homem e a mulher quando o assunto é beleza, tá? Qual a diferença? Você vê aqui que o homem tem aqui um olhozinho, isso quer dizer o seguinte, que o homem ele é mais visual, ok? O homem ele é visual, eu diria que o homem, eu vou escrever aqui, ele é, uma palavra que pode descrevê-lo, é que ele é um espectador, ele gosta de ver, ele gosta de admirar, ele já não gosta de ser admirado, porque o que ele tem para mostrar, né? O que o homem, o corpo masculino tem para mostrar? Claro, como eu falei com as suas raras exceções, há aqueles que são modelos, mas na sua grande maioria, o homem não gosta de ser o centro das atenções, já é o contrário da mulher, a mulher ela gosta de ser considerada bonita, ela gosta de ser vista, de ser admirada, elogiada na sua aparência. Então, o homem ele é espectador, isso é algo que, aliás, tem feito muitos homens bem sucedidos em carreiras de artes visuais. Se você for prestar atenção, a maioria das profissões, aonde é necessário que alguém seja muito bom visualmente, ou seja, chamadas carreiras de artes visuais, as pessoas de maior sucesso são homens, com as suas exceções. Claro que existem mulheres também, mas eu estou falando, por exemplo, os melhores arquitetos são homens, os melhores fashion designers são homens, também existem mulheres, mas a maioria, se você for olhar, são homens. Os melhores designers de carros, de automóveis, são homens. Os homens, eles são muito visuais, muito ligados nas formas, nas cores, no espaço, nas coisas que são apelativas aos olhos. Já a mulher, por exemplo, ela dirige o carro e a maioria delas não sabe a marca, o modelo que ela está dirigindo. Ela sabe que ela dirige um carro, ela sabe a cor, talvez ela saiba até o fabricante, mas o modelo, normalmente, ela não sabe, como a Cristiane, eu fiz um teste, ela não sabe o modelo do carro que a gente dirige já há algum tempo. É, mas eu sei onde eu comprei meu sapato. Já a mulher, você vê aqui, dois anezinhos ou dois elos ligados, isso é porque a palavra que descreve a mulher é esta daqui, ela é a conectora. A mulher não é espectadora, ela gosta de ser o centro das atenções, ela não é espectadora. Ela é conectora, ela gosta de relacionamentos, ela é a arquiteta dos relacionamentos. Então, ela gosta de se ligar nas pessoas, o que a pessoa está pensando, por que ela falou isso, por que ela falou aquilo, por que fulano sentou desse jeito, não daquele jeito. Ela fica preocupada com tudo o que está acontecendo, quando que o homem, às vezes, não está nem aí para o que está ao seu redor, com o que diz respeito aos relacionamentos. Ela olha mais profundo, né? E ela não é tão levada pela aparência das coisas. Então, ela olha mais profundo as coisas. A mulher, ela é a conectora e o homem é o espectador. Se você pensar bem, o que acontece aqui? Aí você vai entender. Se o homem é o espectador, então é muito importante para ele o quê? A aparência da mulher. Se a mulher é conectora, o que é muito importante para ela com respeito ao homem? É importante que ele anote, que ele a ouça, que ele preste atenção nela, que ele converse com ela, né? Então, se... Por isso, o diálogo, comunicação... O diálogo, toda aquela coisa de diálogo, de conversa e tudo mais, porque ela quer conectar com o homem, ela quer estar na vida dele, ela quer entrar, saber o que ele está pensando. O que você está pensando? É aquela perguntinha. O que você está pensando? Você está tão calado. O que você está pensando? Ela quer conectar com o marido, porque ela é a conectora. Então, você vê essas diferenças aqui, aí você vai entender por que o homem quer que a mulher invista mais na aparência e por que, às vezes, a mulher nem se preocupa tanto com a aparência do homem, mas se ele sabe ser um bom ouvinte, alguém que sabe ouvi-la, conversar, abrir o seu coração para ela, ela vai se ligar mais nisso. Tchau, 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 tchau.